De novo, tem bola na área, Gabriel Araújo faz o levantamento, o Daniel saiu, saiu, ficou no meio do caminho, goool, do São Luís, olha o leitor, belo cruzamento, a bola na área, Yuri Alberto, goool, do Internacional, é gol colorado no Beira-Rio, de atacante de lateral, tem espaço, o cruzamento vem por baixo, goool, do São Luís.